Fala galerinha do canal, pessoal, vou ensinar vocês a fazer uma charruinha aí, ela fica muito chique, pessoal, além dela ficar fininha, ela serve para fazer até colar, pessoal, ó, e ela é uma charruinha, ó, o que vocês vão fazer, ó, vocês vão vir, presta bastante atenção, vou fazer bem devagarzinho, pra mim, pessoal, achei ela mais fácil do que a cinquinha, ó, ó, eu mexendo aqui, foi e saiu essa charruinha aqui, muito chique, ó, presta bastante atenção, passei no pé da que iniciou, ó, passei no pé da que iniciou, ó, ó, tá iniciando essa, vou voltar e vou dobrar ela, pessoal, ó, dobrando ela, ó, dobrando ela, vou voltar aqui, ó, por cima da que a gente iniciou, ó, já vou pegar essa daqui, ó, ó, já vou pegar ela, vai separando ela, ó, não deixa ela amontoar, ó, já pegou a outra por baixo, ó, já pegou ela por baixo, eu achei ela mais fácil que a cinquinha, pessoal, ela é muito simples, ó, chegou aqui, pessoal, o que vocês vão fazer, ó, vocês vão passar, ó, por cima dessa e por baixo dessa, ó, dessa forma aqui, ó, aí o que vocês vão fazer, ó, no pé dessa que a gente iniciou, vocês vão entrar aqui por baixo, ó, 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 vão entrar aqui por baixo, entrou por baixo, segurou ela com o outro dedo aqui, ó, pessoal, aí vocês vão pegar, ó, a primeira, a primeira que vai subindo, ó, a primeira que vai subindo, você já vai entrar embaixo dela, ó, ó, aí vai pular uma embaixo da outra, ó, Pessoal, achei ela muito top, ó, o que vocês vão fazer, ó, agora ela, ela aqui do lado, ó, vocês vão passar por cima dessa e pegar a outra que tá no meio, ó, muito simples, pessoal, ó, e ela já vai tomando o formato dela, ó, o que vocês vão fazer, ó, agora ela virou aqui, ó, vocês já vão pegar a outra aqui, ó, vai passar por baixo dela, ó, passou por baixo dela, por cima de uma, por baixo da outra, tá pronta a charroinha, pessoal, tá pronta a charroinha, ó, muito simples, pessoal, tava ali treinando ali fazer, saiu essa daqui, eu achei ela muito invocada, ó, o que vocês vão fazer, ó, no pezinho daquele que a gente iniciou, vocês vão pegar, ó, passou por cima de uma, por baixo da outra, tá pronta a charroinha, ó, pessoal, e aí, pessoal, o que que acontece, conforme você vai apertando ela, conforme você vai ajustando ela, vocês vão ver o formatinho que ela vai tomar, pessoal, ela fica muito bonitinha, ó, o formatinho dela, ó, fica muito top, vocês vão ajustando aí, vocês vão ver, fica muito chique, ó, ela fica parecendo uma estrelinha, pessoal, ó, olha como é que fica o formato dela aí, pessoal, ó, serve até pra você fazer um colar aí, ó, ó, mas ela fica muito chique, ó, conforme você vai apertando ela, ela vai ajustando, e olha o tanto que ela fica show, ó, quem já vai gostando, vai dando um like aí, inscreve no canal, e olha o tanto que ela fica chique na lateralzinha dela, ó, quem gostar aí, ó, pode fazer um botãozinho aqui, ó, faz um botãozinho aqui, ó, já faz um botãozinho aqui, ó, fazer um botãozinho aqui rapidinho, ó, já faz um botãozinho aqui, ó, 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 faz um botãozinho aqui, fica muito chique, ó, botãozinho simples, pessoal, ó, voltou aqui por trás, ó, já entrou aqui, já veio o outro, já entrou aqui, ó, já vai fazendo um botãozinho aí, ó, vai ajustando devagarzinho, ó, isso aqui, pessoal, eu tô fazendo aqui, mas eu acho ruim, viu, eu tô ensinando aqui, se quiser fazer até um colarzinho, serve, achou ruim, ficou muito bonitinho, quem já vai gostando, vai dando um like aí, se inscreve no canal, que eu vou estar ensinando bastante coisa pra gente, hein, ó, o botãozinho, hein, como é que fica muito organizadinho, ajusta daqui, ajusta dali, ó, fica muito chique, pessoal, ó, ó, o botãozinho todo trançadinho também, ó, aqui, ó, o arrematozinho, se quiser fazer um colarzinho, ó, ó o tanto que fica chique, pessoal, quem já gostou, vai dando um like aí, inscreve no canal, que eu vou estar ensinando bastante coisa pra gente, hein, certinho, certinho, Vamos lá.